Ok, e galera, a Lara tá aqui comigo, chegamos da casa, iluminando, dentro da nada, enfim galera, dessa vez a gente fez xerente, a gente vai entrando aqui, dentro da nada eu fiz merda, pô cara, fez merda. O cara, tem um cachorrinho aqui galera, tá assustado, tá mó breu galera, cheiro de queimado, a gente tem que ver lá em cima o que aconteceu mesmo, né, cara, pra falar e tal, deixa eu ver, teve um incêndio aqui mano, caraca, o cara deu mó trato aqui, sim, tudo cortadinho, oi, 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 Vamos lá em cima, lá, pra ver aquele. Aquele que eu deixei lá em cima, lá. O Chucky lá, Amanda, queimou a roupa dele lá em cima. Que ela queimou a roupa dele. Nossa, o cheiro de queimada tá muito forte aqui, mano. Aqui tá mais forte. Nossa, tá muito cheiro, galera. Tá fedendo pra caramba, meu. E nem abrimos a casa ainda. Né, tem que abrir. Vai subir aí, ó. Enfim, galera, a gente vai ali. Tá tudo escuro, mano. E eu esqueci a lanterna hoje também e tal. Ainda pega aquela lanterna? Tá pegando aquela lanterna ainda? Olha o que tá, mano. Oxi. O que foi isso? Você não está com barulhão? Barulhão na janela, sei lá. Oxi. Vamos ver se tem alguém aqui, né. Mano, tá muito escuro. Que isso, cega? Tá ouvindo? Tô. Passar lento, galera. Oxi. Tá bem tranquilo. Espera só. 11 e meia. Mano. Galera, tá muito breu, de verdade. Desculpa pela qualidade, né? Tá muito escuro mesmo, literalmente. Você viu o dano aí? Não. Não chega lá. Oxi. Barulhão na janela. Não, não, não. Oxi. Vai me passando. Não sai, né? Eu juro. Será que eu não vi, Jú? Não tô vendo nada. Eu juro que eu vou no bagulho passando com a coisa na mão, mano. Ou é impressão. O Chucky não é, né? Deu pra ver aqui que o Chucky, ó. Olha o que restou. Olha o que restou do Chucky. Nossa. Nossa. Quebrou aqui, ó. Foi o quê? Tá doido? Quebrou aqui. Quebrou o... Nossa, eu nem vi isso aqui, mano. O negócio da luz. Caraca, saímos pisando em tudo. Olha, é muito de vidro, mano. Cuidado, mano. Italo, tem alguém ali? É o Vitor, né? Tem alguém na mata, tem alguém na mata. Com o bagulho na mão, né? Sabe quando você aponta a luz e o bagulho brilha? Tipo um bagulho de metal. Quando você encosta a luz no metal. Não sei, alguma coisa de metal, mano. Puta. Vamos entrar. Eu vi isso? Vamos, 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 vamos. Que grito foi esse? Mano, vamos entrar. Tá vendo lá de baixo, mano. Vamos entrar aonde? Vamos pra cá, também. Vamos pra cá. Galera. Vamos. É espuma. Eu vi algum bagulho. Tem alguém ali, só. Só sei disso. Pô, tem uma luz acesa no fundo, ó. Da onde que é? Aí, do lado de fora. Tá uma música de macumba, mano? Que isso, mano? Oxi. Não entendi nada agora. Pô, é macumba, mano. Oxi, mano. Parece que ele bolou de um, mano. Isso, isso, isso. Sério, velho? Olha, mano. Tá vindo lá de baixo, mano. Tá vindo lá de baixo. Lá de baixo. Ó, tem tambor, os baú e tudo, mano. Ixi, mano. Vamos lá. Isso daí não é normal não, velho. Não, velho. Isso aí não é normal não, mano. Nunca escutamos isso, velho. Nossa. Isso aí, mano. Ixi. Oi? Vamos entrar. Puta barulhão, mano. Enfim, galera. Vamos abrir aqui a casa. É como sempre, não vou mostrar, né? Porque, mano, eu só vou abrir. Na hora que eu estiver lá dentro, se tiver uma coisa estranha, tá gentil, mano. Lembra? Aí tá... Ai, oi, caralho. Vem daqui de trás. Quem? Foi dali de trás. A música parou. Bem na hora que fez o barulho. Poxa, que merda foi essa, galera? Enfim, vou entrar na... Mano? Bizarro, velho. Tá barulhão, mano. Quer saber? Eu já deixei aqui coisa errada pra te filmar entrando também, velho. Teve um incêndio na casa, né? É, o cheiro de queimado tá muito forte aqui embaixo. Teve um incêndio... Um incêndio na casa teve, velho. Eu não tenho o que negar. Entra aí. Cuidado. Cuidado, guarda pra lá. Tem luz aí. Tem luz aí. Ninguém. Chega um cara. Aqui, pelo menos, tem. Tem luz. Ó, se empolga a meta, se empolga a meta. Tava de fora pra fechar a porta. Que estranho, mano. Tinha alguém no vidro. Tinha alguém no vidro. Tinha alguém no vidro, mano. Sério. Não tô brincando. Tá bom, sério? Tô falando sério, mano. Tinha alguém no vidro. Mano. Sério, mano. Não tô brincando. Eu sou o tratamento da série. Tinha alguém no vidro, velho. Mano, não abre. Tinha alguém aí, mano. Sério. Você não é louco, mano. Mano, só pra fora. Vamos lá no frente, hein? Mano. Cuidado aí com o corredor, mano. Cuidado com o corredor aí. Vai indo. Caraca. Que merda é essa, velho? De quem que é essa água? Mano. É sua. Se viu? Mano, por que que tá aceso ali? Onde? O quartinho. Oxi. Ô, tá aceso? Já tava aceso? Já? Já tava aceso. Velho! Oi? Velho! O que foi? Já vi aqui, mano. Tinha alguém aqui, eu juro. Tinha alguém aqui, mano. Você tem certeza, mano? É, sim, já não. Tinha alguém aqui, mano. O que você tem de alisar alguém? Nossa. Você tem certeza? Onde você viu? Lá em cima? Oxi. Mano, eu deixei... Botei sangue lá, escorreu daqui. Não tá pegando. A última vez que eu vim aqui, eu deixei um carregador por aqui. Não tá pegando. O que, Luiz? Que merda é essa? Mano, a música voltou a tocar de novo. Que música louca é essa, velho? Oxi. O que você tem de alisar alguém? Então, a última vez que a gente veio aqui, tava assim, mano. O seu nome? A última vez que a gente veio aqui, né, então? Foi a última vez. Ih, mano, parece que não... Ó, parece que não seca, velho. Nossa, bizarro. O cheiro é... Galera, como sempre, eu sempre filmo... Eu vi, mano. Você viu o quê? O quadro, mano. Tava balançando. O quê? Na moral, o quadro tava balançando. Esse aqui? É. Tá soltando. Eu nem vi, vi, vi. Essa era o mesmo, eu vi. Não tô de brincadeira, não. Você filmou? Eu ouvi um barulho. Eu acho que deu pra pegar. Caraca, que medo, mano. Nossa, mano, que bizarro agora. Não foca, mano. Você sabe que tá focando? Nossa, tá cheio de sangue aqui, Hugo. É, a última vez que eu senti veio aqui, mano. Nossa, as pecinhas até mexeram sozinha, né? Focou. Galera, mano, o quadro mexeu, né? Sim. Sim, mexeu. Na moral mesmo. Opa, velho. Tinha alguém ali, ó. Eu juro que eu vi alguém ali, né? Pô, vi alguém que tá vindo na janela aquela hora. Isso. O quadro. Você viu? Você viu? Eu vi, eu vi. Mexeu, mano. Mexeu de novo? Mexeu. Não, vi da primeira vez que eu tava ali. Mexeu. Por que você viu isso? Não sei, a gente chegou lá no nosso sangue. Claro. Sempre quando a gente entra, tem uma surpresa diferente, né, velho? E parece que agora tem alguém ali. Pô, esses boas são estranhos, né, mano? Você chutou isso aqui, Carlos? O quê? Não, onde você chutou? Você chutou, né? Não, eu tava aqui atrás. Você falou isso aí, mano? Não. Tô mesmo. Eu tô aqui vendo o bobo aqui na parada. Você viu o bagulho assim, ó? Tô ficando arrastando, mas... Não fui eu. Eu olhei pro seu pé e você tava novo, né? Eu tava de costa. Ó. Ô, tava vendo os meus vídeos, mano. Aquele vídeo que a gente veio lá. Último não, né? Foi o primeiro daqueles que a gente gravou. Será que eu podia ser o Pottergeist, mano? Não é mesmo? Não é mesmo. É, esse filme que se manifesta arrastando... Arrastando coisa. Pra mostrar que tá no lugar. Sim. Eu vi alguém passando ali. Eu vi. Eu vi. Mano, tem alguém aqui. Enfim, galera. Ali no... Espero que vocês gostaram. Se gostaram, like a bonita amanhã. Seis em dia a gente aí na casa. É isso, galera. É isso, galera. Fui. Tchau, tchau. E aí Tchau.